A CIDADE NO BRASIL 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 O ORGANIZADOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ESPÍRICO A NOSSA ESCENSE QUE PASSOU PELO REINO MINERAL PELO REINO VEGETAL PELO REINO ANIMAL QUE EVOLUIR PRIMEIRO NOS SENSAÇÕES E NOS TINTOS E AGORA EM SENTIMENTOS QUE DESENVOLVEU LIFEARBITO ESSE SEREI INTERSTUTIVO E EXPLUSA A MATÉRIA NA REALIDADE PARA EVOLUIR MAS É INTERSTUTIVO ENTÃO NÃO HÁ MORTEM DA GENTE NÉ? A GENTE FICA ATÉ NA OLHA QUE UM MOU O QUE ACONTECOU? O PELO ESPÍRICO 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 E QUANDO O GILO DIZ QUE NÃO HAVERÁ MAIS NIGUÉM COMO ASSIM? NÉ? NÓS SOMOS OITO BILHÕES DE SERES ENCARNADOS EM UM MOMENTO O OUTRO O QUE NÓS MORREM, NÉ? NÓS MORREM, NÉ? É LEI. NÓS NÃO VAMOS FICAR AQUI E PELAS ESTATÍSTICAS DOIS TERÇOS DA HUMANIDADE ESTÁ DESENCARNADO. NÓS NÓS SOMOS OITO BILHÕES ENCARNADOS TEM PELO MENOS MÁIS DE 16 BILHÕES DE ESPÍRITOS QUE SÃO FORAM A FAMÍLIA DA TERA. ENTÃO, ESSA HISTÓRIA QUE VOCÊ VAI SAIR DAQUI E VAI MORAR SOZINHO ESQUECE. NÃO VAI MESMO. SE AQUI A GENTE NÃO CONSEGRE MORAR SOZINHO, NÉ? VOCÊ PODE MORAR NÃO NUMA CASA DE 600 METROS QUADRADOS SÓ VOCÊ DO VINHO. NÉ? PORQUE A POPULAÇÃO ESPIRITUAL QUE TÁ VINDA LÍ, RAPAZ, QUE VOCÊ OLHA DIREITINHO, NÉ? TOMARAM QUE SERÃO SÓ OS DAMINHO. ESPÍRITOS. COMO DIZ O CHIC XAVIER, NÉ? SÓ DE ESPÍRITO QUE VOCÊ SÓ TEM UM ESPÍRITO QUE NÃO VAI MUITO COM A SUA CARA. NÃO VAMOS. ENTÃO, VOCÊ É UMA PESSOA DE FELIZ. ENTÃO, VEJA, NÉ? QUANDO A GENTE FALA EM DESENCARNAR, E A GENTE MESMO FAZ ISSO, A GENTE PISA MEI, NÉ? FORA DO GRU. QUANDO A GENTE PASSA, ESPECIALMENTE NO DESENCARNE DE PESSOAS QUE A GENTE AMA, QUE SEGUIU A VIDA COM A GENTE, NOSSOS IRMÃOS, PAIS, NÉ? AS VEZES O ESPOSO, A ESPOSA. NORMALMENTE, AS VEZES A GENTE CAI NUMA, NÉ? QUE A GENTE ENTRA NAQUELE LUGUE PESADO, E FICA INTESFICANDO A TRISTEZA, NÉ? E A GENTE ESQUECE QUE NÃO É O FIM, AQUELA MOTE, A MOTE DE UM, NÉ? DOS NOSSOS ENTES QUERIDOS, QUE FOI APENAS UMA DAS MOTES, QUE AQUELE ESPÍRITO JÁ, O RIO JÁ DESENCAROU, CENTENAS DE VEZES, PRA CHEGAR, TÁ, ESSE ESTADO, EVOLUTIV, QUE ELE TÁ AGORA, NÉ? E SABE-SE LÁ QUANTAS, MILHADES DE VEZES MAIS, ELE VAI TER QUE RECARNAR E DESENCARNAR, NÉ? A GENTE ESQUECE ISSO, E A GENTE ENFATIZA UMA TRISTEZA, NÉ? QUE A GENTE PESSA LEMBRAR LÁ DO O RAR E E VIGIAR, É AQUELE MOMENTO QUE A GENTE SEMENTRÁ EM UM ESTADO DE ORAÇÃO, E A GENTE SEMENTRÁ EM UM ESTADO DE ORAÇÃO, E A GENTE SEMENTRÁN, E A GENTE SEMENTRÁN, PELO INMÃO QUE ESTÁ EM PROCESSO DE DESENCARNEM, NA VERDADE, A GENTE ESTÁ ORADO É POR NÓS MESMOS, PORQUE NA HORA QUE VOCÊ ENTRA EM ESTADO DE ORAÇÃO, VOCÊ ACABA ACESSANDO OS VENTORES, E ELES ACABAM TE AJUDANDO A SE REORDANIZAR EMOCIONALMENTE, A ENTENDER QUE QUANDO ALGUÉM ESTÁ SE DESENCARNANDO, ELE ESTÁ SE LIBERTANDO, ELE ESTÁ COMPRINDO UMA ETABA, MUCHO DESENCARME NATURAL, NÉ? SUICÍDE NUNCA É NATURAL, SE EXISTE A LEI DE CONSTITUÇÃO, ELE QUE EXISTE UM INSTINTO DE CONSERVAÇÃO, NÉ? NÓS VIEMOS AQUI, PRA COLETRAR O NOSSO TEM, ENTÃO, SE A GENTE NÃO DESISTIU, SE A GENTE NÃO ESTÁ SE SUICIDANDO, SE A GENTE ESTÁ FAZENDO DE TUDO, VEM CONTINUAR, QUE QUANDO CHEGOU A VEZ DE UM IRMÃO LIM, A GENTE TEM QUE OLHAR COM A LIBÍNIA, ELE COMPLETOU A JOURNADA, NÉ? ELE FAI PARA O CÁTREA VERDADEIRA, MAS A GENTE ENTRA NUNAS DEPRESSÕES AÍ, NÉ? E AÍ A GENTE SE SOCORRE, ENTÃO, DA NOSSA DUTRINA, DA DUTRINA ESPÍRITA, DA VEIRA DESTRUÇÃO, PORQUE AQUI TUDO TEM QUE ACABAR? NÉ? A GENTE FIGA PENSANDO AQUI, QUE NOSSO JESUS, QUE A GENTE CHAMAR O DEUS, CRIADOR DO UNIVERSO DE APRA, DE PAI, NÉ? E A GENTE ACHA QUE PAI TEM QUE SER UM CALHABÃOZINHO, NÉ? E VAI LÁ PASSANDO NA SUA CABEÇA, NÃO, VOCÊ QUER FICAR AQUI QUANTO TEM? 11410 ANOS? FICA? CÊ ACHO QUE A SUA MÃE TEM QUE FICAR AQUI 11710 ANOS PRA ACOMPANHAR VOCÊ? ELA FICA? FAZER TUDO QUE A GENTE QUER. NÉ? DESCUNCA, MAS A GENTE SABE ATÉ, COMO EDUCATOR, NÉ? QUANDO? A PESSOA TEM TUDO QUE ELA QUER, QUANDO ELA NÃO TEM NENUMA CONTRAIEDADE, ELA NÃO SE DESINFORTA, NÉ? QUE, AS VEZES, ELA FAMIDA NA DIFICULDADE, AVENCENDO AS DIFERENÇAS QUE ELA QUERCE. ASSIMO NÓS TAMBÉM. NÉ? ENTÃO, KARDEC FALA, PERGUNTA, NÉ? PORQUE QUE TEM QUE DESTRUIR? E A RESPOSSA É UMA POESIA, ESSA RESPOSSA DOS ESPÍRITOS, QUE ELES SAVAM ASSIM, OLHA, PRECISO É QUE TUDO SE DESTRUBA PRA RENASCER E REGENERAR. ENTÃO, A GENTE ENXERGA A FINITUDE DA MATÉRIA É UMA ALGO DE... QUE MAGOA, QUE DOI, E A ESPÍRITO ALIGA, E A ESPÍRITO ALIGA, E A ESPÍRITO ALIGA, E A ESPÍRITO ALIGA, QUE NÃO, NÉ? É UMA BENÇÃO. É A PARTE DAÍ QUE A GENTE EVOLUI, QUE A GENTE CRECE, QUE A GENTE MELHORA, NÉ? ENTÃO, A DESPÍRITO, QUE A GENTE ENXERGA, NA REALIDADE É UMA TRANSFORMAÇÃO. E UMA TRANSFORMAÇÃO NECESSÁRIA, UMA TRANSFORMAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO PENSADA. É UMA TRANSFORMAÇÃO ARTETETADA. A GENTE DECIDA TEMBRA ISSO SEMPRE, NÉ? TODAS AS TRANSFORMAÇÕES QUE O PLANETA TERA SOFREU, ELAS FORAM CONDUZIDAS POR JESUS E SUA EQUIPE. DENTES QUE O PLANETA TERA SE DESTACA, AQUELA BOLA DE FOGO LÁ QUENTE, COMEÇA A ESFRIAR E COMEÇA A APARECER CONDUÇÃO DE VIDA, E SURGEM OS PRIMEIROS VEGETAIS, OS PRIMEIROS ANITAIS, OS DINOSAUROS, TEM EXTINÇÃO, APARECE O SER HUMANO. COMO É ACASO? NÃO EXISTE ACASO PARA NÓS ESPÍRICAS. EXISTE O PLANEJAMENTO, NÉ? A EVOLUÇÃO, A APARIÇÃO DO NOSSO CORPO, TUDO ISSO FUE PLANEJADO, PRA QUE A GENTE PUDESSE, AO ENCARNAR AQUI, EVOLUIR. E DA MESMA FORMA, QUANDO A GENTE PENSA NOS FLAGELOS DESTRUIDORES, A GENTE TEM QUE LEMBRAR-LOS, QUE A TERRA, NÉ? ELA É, NA REALIDADE, UM ORGANISMO VIVO. ESSA NOSSA NAVEZINHA AZUL, QUE ESTÁ GIRANDO A 108.000 KM POR SEGUNDO EM TORMO DO SOL, ELA É ESPETACULARMENTE VIVA, ELA CULSA, ELA TEM UM CAMPO MAGNÉTICO INCLÍVEL, ELA TEM ÁGUA EM MOVIMENTO, ELA É TODA MOVIMENTO. TEM O KARDEC FALA ASSIM, NOS ESPÍRITOS, NÉ? NO EMOGÉRIO SEGUNDO ESPÍRITISMO, QUE OS FLAGELOS DESTRUIDORES, ELA SÃO DE DOIS TIPOS. UNDOS QUE A GENTE NÃO PODE EVITAR, E OUTOS QUE A GENTE CRIA. E ISSO TANTO PARA INDIVIDUALIDADE, QUANTO PARA O COLETIVO. NÓS CRIAMOS ESSES FLAGELOS, OU A GENTE ESTAR EM REGIÕES EM QUE NÃO DÁ PARA INDIVIDAR QUE O FLAGELO ACONTECE. A GENTE TEM QUE DIFERENCIAR, NÉ? CLARO, O NÍVEL DOS MAIS SOBRE, NÉ? EXISTE A TERRA, É CÍCLICA, É O AQUECIMENTO DO MAL, O AQUECIMENTO DA TERRA, O ENTRAR NA ERA DO GELO, É ALGUMA COISA QUE FAZ PARTE DA VIDA, DO CLIMA DA TERRA. AGORA, CELERAR O AQUECIMENTO, DESTRUIR O MEIO-AMIENTE, DESTRUIR AS CADEIAS DE VIDA QUE A GENTE TEM NA TERRA, NOS CERCOS SISTEMAS DA TERRA, AÍ NÃO, NÉ? A GENTE PRECISA APRENDER COM OS FLAGELOS E USAR E SE ARENDIZAR. E SÃO ESSES FLAGELOS QUE LEVAM A CIÊNCIA A CRESCER. TÃO A GENTE PENSA, NÉ? NA VERDADE, É ESSE MUNDO MATERIAL QUE VAI OFERECER POSSIBILIDADE PARA A GENTE EVOLUIR, TÁ? AGORA, VOCÊ FALA ASSIM, NÉ? ESPERA LÁ, NÉ? QUE EVOLUÇÃO QUE A GENTE CONSEGRE? SE VOCÊ PENSAR, LÁ NA SÍRIA, TURQUIA, NOVENTA E NOVE, TEVE UM TERREMOTO INCRÍVEL, AGORA, EM FEVEREIRO DE 2003, 50 MIL, 300 E NÃO SEI QUANTAS PESSOAS DESENCAVAM UM TERREMOTO HORRÍVEL, NÉ? A SÍRIA PASSANDO POR UMA GUERRA, UM ORIENTE MEDE, NUMA SITUAÇÃO SEMPRE DE CONFLITO, E AÍ NESSE TERREMOTO, 50 MIL, 132 PESSOAS. E É UMA COISA QUE A GENTE ISSO A SE CUIDAR, PORQUE SE A GENTE TEM QUE LEMBRAR, QUE QUANDO UMA ÚNICA PESSOA DA NOSSA FAMÍLIA ESTÁ EM PROCESSO DE DESENCAVAMO, NÓS PESIDAMOS VIGIAR AS NOSSAS SENSAÇÕES, VIGIAR OS NOSSOS PENSAMENTOS, COLLABORAR PARA QUE AQUEL DESENCAVAMO SE FAÇA, DE UMA MANEIRA DIGNA, NÉ? A GENTE, CLARO, EU VOU SINTIR SAUDADES, SIM, MAS QUE EU SINTA SAUDADES COM GRATIDÃO, QUE EU SINTA SAUDADES COM AMOR, QUE EU SINTA SAUDADES COM AMOR, QUE EU SINTA SAUDADES, DESEJANDO A ELE, E ENTENDENDO QUE ELE RECEBEU O DIREITO DE SER AMIDO. E AQUELES DESENCAVAMOS SE LIBERAM. E A GENTE TEM UM PROBLEMA SÉRIO, PORQUE NÓS ESTAMOS CONECTADOS. GENTE, QUINHAS MINUTES DEPOIS QUE COMEÇOU O TERREMOTO, O MUNDO TODO SABIA QUE ESTAVA ACONTECENDO O TERREMOTO. NÉ? AS INFORMAÇÕES. NÓS SOMOS TODOS CONECTADOS. AS INFORMAÇÕES VIAJAM UM POUCO NA VELOCIDADE DA LUZ. E AÍ VOCÊ COMEÇA A VER AQUELA DESTRUIÇÃO, PREDOS QUE DISARAMOS, PESSOAS QUE ESTÃO SOBRE ESCOMBRO, PARES QUE SEGURAM UM MÃO DE FILHO LÁ, QUE NÃO CONSEGEM TIRAR O FILHO DO BEM DO ESCOMBRO, QUE FICAM LÍ DO LADO ATÉ O QUE SE ENCARTE, SÃO SERAS QUE FICAM PAIRANDO NA NOSSA CABEÇA, QUE A GENTE ESQUECE QUE A GENTE É ESPÍRIDO. A GENTE ESQUECE QUE É EXATAMENTE AÍ QUE ELE FALOU NA NOSSA LIÇÃO DE HOJE, NÉ? AQUELE QUE SABE, MAIOR RESPONSÁVEL É. NÓS SABEMOS QUE AQUELE GRUPO DE ESPÍRITOS QUE ESTÁ NESSE PROCESSO DE DESENCARNAÇÃO, ELES PRECISAM DAS NOSSAS BOAS VIVRAÇÕES. ELES ESTÃO CUMPINDO UMA ETAVA MAGISTRALMENTE. A GENTE TEM, A GENTE TEM, A GENTE SABE ISSO. A GENTE SABE QUE O NOSSO PROJESTO REENCARNATÓRIO FOI FEITO COM CUIDADO. AINDA BEM QUE A GENTE ESQUECE. CHEGA AQUI, O VÉU DO ESQUECIMENTO BATE. MAS MESMO O VÉU DO ESQUECIMENTO BATENDO, A GENTE TEM CERTAS INTUIÇÕES SOBRE A NOSSA AFINITUDE. QUANTOS DE NÓS, AH, EU NÃO VOU VIAJAR NESSE AQUI, OH. AH, NÃO, NÃO, ACHO QUE EU VOU FICAR EM CASA. OU, EU VOU SAIR DE CASA E VOU CAMINHAR E AÍ O OLHIBUS PASSA PELA PORTA E ENTRA NA SUA CASA, NÉ, MAS VOCÊ TÁ VAI FORA. ENTÃO, ESSA INTUIÇÃO DO DESENCARNE A GENTE TEM. ENTÃO, COM AQUELA CORRETIVIDADE QUE É PASSANDO POR ESSE DESASTER, VOCÊ FICA TENÇÃO, MAS PORQUE, NÉ? O QUE ISSO ACOMTECE? QUE A SOLA VAZIA NA TURQUÊ NÃO? A GENTE PODE ALENGAR QUE, OLHA, O NÚMERO DE TERREMOTOS QUE A GENTE TEVE AQUI NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS, LÁ SÓ NO AÍ DE DEVIDORES. DESICAREM DE 316 MIL CITADÃOS MAITIN. AÍ CÊ VAI, DÁ UMA OLHADINHA LÁ NA CHINA, 87 MIL. NO JAPÂN, NÉ? LÁ EM FUKUXIMA, ALÉM DO TERREMOTO, AINDA TEVE A QUEDA DA USINA, FORAM LÁ, ASSIM, DE COMEÇO, SÓ 15 MIL LÍDOS. CITADÃOS QUE DESENCARLARAM, TUDO JUNTO. E NÓS, COM A NOSSA RESPONSABILIDADE DE ENTENDER QUE ISSO NÃO É NEM SORTE NEM ANZAR. NÉ? EU SEMPRE LENDO QUE O BOR, CONVERSANDO COM O AISEN, NÃO DAS CONFERÊNCIAS, O AISEN FALA DO BOR QUE ELE NÃO ACEITAVA A FÍSICA ANTICA. PORQUE, SEGUNDO O AISEN, ELE NÃO ACREDITAVA QUE DEUS JOUCASSE DADO OS UNIVERSOS. E O BOR, O AISEN, E DIZ ASSIM, NÓS, VOCÊ REALMENTE É GENIAL. PORQUE VOCÊ AGORA JÁ SABE ATÉ O QUE DEUS FAZ. NÉ? EU SEMPRE BRINCO, NÉ? QUE A PEDRINANDES E DO AISEN ME FALARAM O QUE DEUS FAZ. MAS EU SOU OBRIGADO, NÓS, COMO ESPÍRITAS, EU SEMOS OBRIGADOS A CONCORDAR COM O AISEN. NÃO EXISTE ACASO. NÃO É MINHA SORTE DE MEU AZAR. O QUE EXISTE É UMA PROGRAMAÇÃO A SER COMPRIDA. NÓS CONCORDAMOS COM O AISEN. TEM UM MOTIVO DE A GENTE CONCORDAR COM O AISEN. NÃO É? E QUANDO A GENTE ESTÁ PASSANDO POR ESA DICULDADE NOVA, NÓS TEMOS QUE NOS LEMBRAR QUE ESSA DICULDADE NOVA É QUE VAI FAZER A GENTE GRASCER. QUE VAI ACELERAR O NOS PROGRESSO. QUE VAI ACELERAR O PROGRESSO DA HUMANIDADE. NÉ? AÍ A GENTE PODE PASSAR ASSIM. MAS ESCUDO. ACELEROU NA QUE? GENTE. A REGIÃO DE GRANDE CONFLITO NO PLANETA É O Oriente Médio, NÉ? ISRAEL, ARAGOS SAUDI, IRAQ, IRÃO, O IEM QUE ESTÁ EM GUERRA HÁ TANTO TEMPO. NA HORA QUE ACONTESSE AQUEL QUE REMOTO, TODAS AS NAÇÕES MANDAM VOLUNTÁRIOS, SOCORRISTAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, MANDAM EQUIPAMENTOS E DE REPENTE PARECE QUE NÃO TINHA GUERRA NA SEGREA. E DE REPENTE PARECE QUE A BRUQUILA NÃO TÁVA BRAVA PORQUE OS REFUGIADOS INVADIRAM O FRONTEIRO. TODO MUNDO SE UNI. ENTÃO, A SONIDALIDADE DESPERTA. A GENTE OLHA A PARTE DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ELA CRECE, COMO ELA APRENDEU AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO QUE ESTÃO NESSAS REGIÕES, NÃO, PRA QUE NOS TERREMOTOS VOCÊ TENHA CASAS QUE DESTRUAM MENOS VIDAS, QUE CAUSEM MENOS MORTES. E AÍ VOCÊ FALA ASSIMO, E TEM GENTE. AÍ VOCÊ PEDIR UMA DICENÇA PARA UMA AMIGA QUE TÁ AQUI, GENTE, É BEM ASSIM DE LEVINHO, TÁ? NÃO TEM, GENTE, PORQUE OLHA, A TERNA É MAIS OLEGOS ISSO, OLHA. ELA TEM UM NÚCLE INTERNO QUE É SÓLIDO. ELA TEM ESSE NÚCLE EXTERNO QUE TÁ NO ESTADO LÍPIDO. DEPOIS ELA TEM UM MANTO QUE TÁ NO ESTADO LÍPIDO. SOBRE A GENTE TER UMA IDEIA DE DIMENSÃO. O NÚCLE INTERNO TEM 1.200 KM, MAIS NO MENOS. TÁ 6.000 KM, TÁ NO ESTADO SÓLIDO. DEPOIS DELE VEM UM NÚCLE EXTERNO QUE TÁ NO ESTADO LÍPIDO. TEM MAIS O MENOS UM RAIO DE 2.500 KM. E AÍ TÁ 5.000 KM. AÍ VOCÊ TEM UMA DESCONTINUIDADE DE GUTENBERG. DEPOIS DELA UM MANTO INFERIOR, 1.900 KM, MAIS O MENOS. TÁ NO ESTADO LÍPIDO A 2.000 KM. E AÍ UM MANTO SUPERIOR. MAIS O MENOS AÍ NOS 1.000 KM. E TÁ A 1.000 KM. E TÁ A 1.000 KM. E ISSO É A TERRA POR DENTRO. E ESSE NEGÓS, A GENTE TÁ NUMA CASQUINHA QUE É A CROSTA TERRESTA. É UMA CASQUINHA. OLHA LÁ. A CROSTA TERRESTA, A MAIS PROFUNDA, TEVE AÍ UNS 70 KM. DE ALTURA. E SÃO PLACAS QUE FICAM BOIANDO EM CIMA DESSE NEGÓCIO QUENTE, FERVENTE. E ESSE NEGÓCIO QUENTE, FERVENTE, TÁ EM MOVIMENTO. E É ESSE MOVIMENTO DO MANTO SUPERIOR QUE VAI DAR A GENTE A POSSIBILIDADE DE VIDA NA TERRA. POR QUÊ? PORQUE É ELE QUE CRIA O Câmbulo MAGNÉTICO DA TERRA. TÁ BOM. MAS O QUE ACONTECE? OLHA. COMO ESSA PARTE DA TERRA, O MANTO, TÁ COM CORRENTE DE CONVECÇÃO E MOVIMENTO, ELE FAZ COM QUE AS PLACAS DA CROSTA TERRESTA SE MOVIMENTEM. ELAS SE MOVIMENTEM UMA BATEM NA 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 UMA ABRE ABRAMOS. DEPENDE DO LUGAR QUE ELAS SE ENCONTRARAM AÍ, VOCÊ TEM VULCÕES. DEPENDE DO LUGAR, ESSES VULCÕES DENTRO DA ÁGUA CRIAM TSUNAMIS. ENTÃO, ESSAS TRANSFORMAÇÕES SÃO IMPOSSÍVEIS DE DEIXAR DE ACONTEZER. A TERRA ESSE ORGANISMOS SEMPRE EM MOVIMENTO. ENTÃO, VAI TER VULCÃO? VAI. DAÍ, VOCÊ FALA ASSIM, AH, CARA, SEJA SINCERO. DEPOIS QUE POPÉIA E RULANDO, FICARAM 1.500 ANOS, EMBAIXO DAS CINZAS DO VESUVI, ELAS FAMOS DESCOVERDAS. NO SÉCLE 16, NO ARQUITÉRO, POR ACASSO, NÉ? E AÍ, QUANDO TIRARAM TODAS AS CINZAS, ELAS APARECERAM. POIS É. DEPOIS DE TUDO ISSO AQUI, O QUE QUE VOCÊ PODE FALAR DE PESSOAS QUE MORAM EM DORMO DE VULCÃO? PORQUE QUE AS PESSOAS MORAM EM DORMO DE VULCÃO? PORQUE A LAVA, QUANDO ELAS SAI E SEDIMENTA, ELA TRANSFORMA O SOLO. PORQUE A LAVA, PORQUE A LAVA, PORQUE A LAVA, ELA SE TRANSFORMA EM UM SOLO EXTREMAMENTE FÉRIL. O QUE QUE ACONTECE? VOCÊ VAI QUERER VADICAR A VILCÕURA NINHO LÁVA. ATUALMENTE A GENTE ESTÁ COM UM VULCÃO EM ERUÇÃO, AQUI NO MÉGIO, NÉ? O TOM 8, NÉ? ELE É UM DOS LUCÕES QUE MAIS DÁ PROBLEMA. PORQUE A PELO MENOS 25 MIL PESSOAS, A PELO MENOS 25 MIL PESSOAS, VIVENDO EM TORMO DESSE LUCÃO. E VOCÊ TEM MIGO DE VIVER AÍ? NÃO, PORQUE? OS CIENTISTAS, OS VULCANÓMICOS, MONITORAM O TEMPO TODO O VULCÃO. SE HOUVER NECESSIDADE, RAPIDAMENTE TODO ESSE PORVO VAI SER TIRADO DAÍ, E VAI, A REGIÃO VAI SER EVACUADA, A ERUÇÃO ACONTECE, ESFRIA A LAVA, TODO MUNDO VOLTA. PORQUE? PORQUE ALI É UM LOCAL O QUE VOCÊ TEM UM SOLO EXTREMAMENTE FERTIO. MAS SE USE ENCARNE DE TANTA GENTE, AÍ NÓS VAMOS PENSANDO, QUE USE ENCARNE DESSAS PESSOAS, ATRAVÉS DA LEI DA DESSURIÇÃO, A GENTE SABE QUE ELA VAI SERVIR PRA QUE ELAS EVOLUVEM. E EVOLUIR DE PRECSE, E EVOLUIR BEM MAIS RÁBIDO QUE A GENTE IMAGINA. NÉ? SE VOCÊ VÊ A EVOLUÇÃO NA SIÊNCIA, VOCÊ AHA QUE O PLANO ESPIRITUAL NÃO ESTÁ OCORRENDO UMA EVOLUÇÃO MAIOR? CLARO QUE ESTÁ. SE A GENTE OLHA O TANTO QUE EVOLUIU A GEOLOGIA, O TANTO QUE EVOLUIU A BRICOMPINHO, O TANTO QUE EVOLUIU AS TELECOMUNICAÇÕES, A CIÊNCIA, VEM DE SEMPRE A BATIR DO QUE? DESSES PAGELOS. E VOCÊ VAI VIVER COM A PANDEMIA. VEM A PANDEMIA, E VOCÊ FICA PENSANDO NO SEGUINTE, NA PANDEMIA, VOCÊ TEVE, INFELIZMENTE, 15 MILHÕES DE MENTOS. NA PANDEMIA DE COVID-19, A GENTE TEVE A POPULAÇÃO DO PLANETA QUASE QUE TODA, SEGREGADA, PRESA NOS SEUS LAGAS. NÓS Tivemos UM TEMPO, É RÉCORDE DE DESENVOLVIMENTO DE VACINA. A GENTE ENXERGOU, A CLASSE, DOS PESQUISADORES NA ÁREA DE SAÚDE, SE UNIMO, INCRIVELMENTE, TODOS PROCURANDO UMA FORMA DE PROTEGER A VIDA. HOPE UMA REVOLUÇÃO ENORME, AQUI NA TELA. MAS QUINCE MILHÕES DE PESSOAS DESENCAVAM. BOM, VEJA BEM, E ISSO TUDO AINDA, CHEGANDO E LEMBRANDO A GENTE, QUE, A HORA A GENTE ESTÁ SAINDO DA BANDEMIA, CHEGA A GUERRA DA UCRANIA. PORQUE QUE ESSA GUERRA É TÃO OLHAVA? BOM, RÚSIA FORNECE GASO PARA EUROPA, UCRANIA FORNECE GRAMOS ALIMENTOS PARA ÁFICA, PARA EUROPA, RÚSIA FORNECE INSUMOS AGRÍCOLOS NO BRASIL, OU SEJA, ESSA, EMBORA QUE SE TENHA, GUERRA NO IEM, GUERRA NA ETIÓPIA, GUERRA NO IAMAI, GUERRA NO AITI, GUERRA NA SÍRIA, GUERRA NO AFILISTÃO, A UCRANIA, ELA ACABA ENVOLVENDO E CAUSANDO DANOS A UMA POPULAÇÃO MUITO MAIOR. BOM, JUNTA DO ISSO, O QUE A GENTE CONSEGUIU? 30% DA POPULAÇÃO DO NOSSO PLANETA ATUALMENTE, PASSANDO FOMME, INSEGURANÇA ALIMENTAR. E EU GUSTARIA DE UMA PALESRA COM MUITO ESPERANÇA. MAS VEJA, SEGUNDO, O NOSSO SENÁRIO, O JORNAL DO SENÁRIO NO BRASIL, 12% DA POPULAÇÃO ESTÁ, DO MUNDO, ESTÁ EM FOMME SEVERO. A PONTO DE, PRA VOCÊ TER UMA IDEA, A CADA 4 SEGUNDOS, DESENCARVA UMA PESSOA DE FOMME. SÓ MORRE DE FOMME. OU SEGUNDO, SÃO 21.600 PESSOAS POR DIA, DESENCARVANDO DE FOMME. ENTÃO, ENTÃO, A GENTE TEM QUE FAZER A NOSSA PARTE. A GENTE FAZ TUDO QUE DÁ PARA A GENTE FAZER. OS SIGURÍSSES ESTABLARES COM O CENTRO, COMIDA DOS DESABRIGADOS. A GENTE LUTA PARA QUE NÃO CONTAMINEM O SOLO, PARA QUE A GENTE POSSA TER ÁGUA, PARA FLORNECER, PARA AS PLANTAS CRECEM saudáveis. AQUI NA TERRA, A GENTE ENTRA, EM DISCUSSÕES POLÍTICAS, ECONÔMICAS, PENSANDO EM COMO MELHORAR. E O PLANO ESPIRITUAL? COMO O PLANO ESPIRITUAL VI? GENTE, PRA A GENTE TER UMA IDEIA DO QUE ESSAS SITUAÇÕES TRAZEM PRA A GENTE, A GENTE VAI LEMBRAR DO EVANGELHO DE JESUS. NÓS SABEMOS QUE NINGUÉM VAI ENTRAR NO VEIMO DE DEUS, SE NÃO REENCARNAR. QUE DE MUITAS REENCARNAÇÕES NÓS VAMOS PESCISAR, PARA QUE A GENTE MELHORE A NOSSA SITUAÇÃO ESPIRITUAL. MAS AÍ, A GENTE VAI SE SOCORRER, REENCARNAR E EVOLUIR. A GENTE FALA, ESSES MILHÕES DE PESSOAS NINUQUE, CORRENDO DE FOME, É POR ACASSO? UÉ, A NOSSA AÇÃO, É UM FLAGELO, NATURAL, QUE A GENTE NÃO DE ESCAPA DELE? COISA QUE A GENTE PENSAR. AGORA, A ESPIRITUALIDADE. SE PEGA, POR EXEMPLO, RAPIDAMENTE, O CHICO JAVIER, JÁ NO NOSSO LAR. QUANDO ELE FALA, A PRIMEIRA VEZ, QUE ELE FALA DO MUNDO ESPIRITUAL, ANDREA LUIS, NO LIVRO NOSSO LAR, NO CAPÍTULO 24, A GENTE TEM QUE LEBRAR QUE O ANDREA LUIS ESTAVA A OITO ANOS NO BRAU. ENTÃO, ELE NÃO SABIA O QUE ESTAVA ACONTECENDO NA TERRA. E AÍ, NO NOSSO LAR, ELE OUBE UM PEDIDO DE SOCORRO. ENTÃO, UM POSTO, MAIS PRÓXIMO DA TERRA, PEGUE SOCORRO AO NOSSO LAR, PEDIDO VIGRAÇÕES, ERA DE 1939, PARA TENTAR DIMINUIR A POSSIBILIDADE DE GUERRA. ESTAVA COMEÇANDO A SEGUNDA GRANDE GUERRA. E AÍ, O ANDREA FALA VU NO LÍZIAS, MAS, NÃO FOI SUFFICIENTE A PRIMEIRA GUERRA, JÁ NÃO APRENDERAM, NÃO É? AÍ, O LÍZIAS, DEU UM SORRISINHO, FICOU QUER, E O ANDREA PERCEBEU, QUE NÃO ERA DESSA FORMA, QUE NÃO ERA COM COM ESSA ATITUDE, QUE ELE IA JUGAR. NÃO? E AÍ, ELE FALA QUE, DEPOIS DO PEDIDO DE SOCORRO, AS PESSOAS ENTRAREM EM VIVRAÇÃO NO NOSSO LAR, E, PRA, OS ESPÍRITOS, QUE VIVEM NO NOSSO LAR, COMEÇAM, ENTÃO, A SE ARGONIZAR, E A VIVRAR, PRA PAZ AQUI NA TERRA. NÃÉ? ESSA FAZ AQUI NA TERRA, O ANDREA DESCREVE, QUE É UMA NUVEM, NÃÉ? DE... QUE NÃO PERMITE, QUE ELES ENXERGUEM O PLANETA, TAMANHA AS EMANAÇÕES, NEGATIVAS, QUE TODA POPULAÇÃO NA TERRA, ESTAVA ENVIANDO. NÃÉ? UMAs POR MEDO, OUTRAS DE AGGRESSÃO, UMAs DE ÓDIF, UMAs DE DEFESA. DEPOIS, AINDA NO NOSSO LAR, NO CAPÍTULO 41, O ANDREA, FALA QUE ELE TÁVA LÁ NA CÂNARA DE RETIFICAÇÃO, AJUDANDO A NARCISO, DO BIAS, DE EVENTE ELE OUVEM UMA LÚSICA, E ELE FALA QUE ELE TOMA UM BAQUE, UM CHOQUE, E AQUI LE CLARIM, TOCA UM QUARTO DE HORA, MAIS O MENOS, E ELE OLHA POR O TOBIAS, O TOBIAS PARA ACALMA-LO, ELE OLHA, ELE OLHA, ELE OLHA, NOS CONVOCANDO AO TRABALHO, QUE ERA O TRABALHO DE RECEBER DESENCARNADOS, AQUELES GRUPOS ENORMES DE DESENCARNADOS, ENTÃO, NO NOSSO LADO, E EM TODAS AS COMPARESAS ESPIRITUAIS, OS ESPÍRITOS, OS SOCORRISTAS, OS SAMARITANOS, SE REÚNEM E SE PREPARAM, PARA PODER ACOLHER, AS PESSOAS, QUE FAZ, QUE ESTÃO PASSANDO, DESSE DESENCARNAMO COLETIVO, E ISSO ACONTECE, O TERRITOR, NO FRANHO ESPIRITUAL, ELE OLHA, ELE OLHA, ELE OLHA, PARA PARA O CÉU NO SOLAR, ELE FICA EMOCIONADO, PORQUE ELE FALA QUE UMA QUANTIDADE IMENSA DE FLECHES DE LUZ, VINAM DO MAIS ALTO, EM DIREÇÃO A TERRA, COMO SE VOCÊ TIVESSES ESTRELAS NASCENDO, PARA ILUMINAR, ESSE PLANETA, QUE AGORA, ESTÁ VENTANDO EM GUERRA. ENTÃO, A GENTE COMEÇA, ASSIM, QUE QUANDO, O PLANO ESPIRITUAL PERCEBE, QUE QUANDO, QUANDO, A GENTE ESTÁ PASSANDO POR ESSES PERÍDOS, DE GRANDE FLAGELO, SEJAM ELES PROVOCADOS POR NÓS MESMOS, O SEJAM ELES INEVITÁVELS, O PLANO ESPIRITUAL INTEER, SE UNE, DE TODAS AS COMORES ESPIRITUAIS DO CANETA, PARA RECEBER OS DINHARANADOS. NÉ? ENTÃO, O GIOBERTO DIU, NÃO, 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 PREOCUPAR. PORQUE, QUANDO A GENTE PASSAR DO LADO DE LÁ, A GENTE NÃO VAI ESTAR SOZINHO. NÉ? A GENTE VAI, NA VERDADE, SE ACOLHIR, SE BEM RECEBIDO E SE CUIDADO. ESPECIALMENTE ESSES NOSSOS IRMÃOS QUE PASSAM POR ESSAS PROVAÇÕES COLETIVAS. A GENTE SABE, CLARO, TAMBÉM, NOVAMENTE, CHICOLO SOCORRE AQUI, EM AÇÃO E REAÇÃO, CAPÍTULO 18, RESGATES COLETIVOS. ELE VAI FALAR DE UM ACIDENTE DE AVIÃO ONDE 14 PESSOAS DESENCARAM. E ELE ESTÁ COM O DRUSO, ILÍCIAS, NÃO, COM O DRUSO, ILÁRIO E O LÍCIAS. ELE ESTÃO FAZENDO TREINAMENTO DE SOCORRISTAS. E AÍ, CHEGA O AVISO QUE TEM ESSES DESENCARNADOS, ELE FALA AQUI O PLANO QUE ELE ACHAVA ESTRANHO. PORQUE NO LOCAL DO ACIDENTE, ELE VIU UMA GRANDE, IMENSO FAZCHO DE LUZ, QUE VINHA DE UMA REGIÃO MAIS ELEVADA NO PLANO. ACIMA DE Onde ELES ESTAVAM, ESSE FAZCHO DE LUZ ILUMINAVA TODOS OS ESPÍRITOS, 14 DESENCARNADOS. MAS QUE APENAS SEIS CONSEGUIAM ABSORVER AQUELA ENERGIA, AQUELA LUZ E SE ACALMAVAM. QUE DOS DOS 14, OITO DELES ESTAVAM SE DEBATENDO OU CUHA, E AÍ A RAELLE DELES E FALA AQUELA LUZ E FALAR, MANDERA, VOCÊ NÃO PODE IR JUCO E AQUIPE. PORQUE DA FOREA COM QUE VOCÊ VOCÊ ESTÁ ENSERGANDO, VOCÊ VAI ATRABALHAR. A MORTDE PARECE PARA PARA OS ENCARNADOS IGUAL QUE A TODO O MUNDO. MAS ELA NÃO É. CADA UM DE NÓS VAI RECEBER ESTA MORTDE DE ACORDO COM A NOSSA CAPACIDADE ESPIRITUAL. com a nossa estágio espiritual. Embora sejam todos espíritos imperfeitos, a gente tem pequenas diferenças. Então, naqueles 14, apenas 6 conseguiriam ser imediatamente recolhidos para o posto de tratamento. E aí o André fica assustado, mas e os outros? Os outros vão continuar sendo cuidados. E no tempo deles, eles serão retirados e serão trazidos para também serem cuidados. Mas cada um tem o seu tempo. Então, quando a gente fala que a gente está vivendo tempos muito difíceis, a gente vai ter que lembrar sempre disso. Primeiro, desencarnar não é um castigo. Não é um prêmio. Faz parte do nosso contrato. A gente aceitou esse contrato. A maioria de nós ainda ajudou a desenhar as linhas gerais do contrato. Claro que, com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, a gente pode mudar uma coisa ou outra. Mas em linhas gerais, a gente não muda tanto assim. Depois, não há porquê temer o que não existe. Isso a gente precisa lembrar. Não existe a morte. Nós não temos, não temos esse sentido mesmo. Nós somos, pela lei da conservação, nós temos todo o dever de nos mantermos o maior tempo possível encarnados. Porque essa daqui é uma grande escola. Nós não temos o direito de atrapalhar o nosso próprio projeto. Portanto, a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde, a gente precisa cuidar muito bem das nossas sensações, dos nossos sentimentos, do nosso entorno. É nossa obrigação. E a nossa obrigação fazer o possível para que as pessoas à nossa volta também tenham essa oportunidade. Mas também é nosso dever entender que desencarnar é libertar. Aquele que tem a alegria de cumprir o seu projeto reencarnatório, seja ele desencarnando num desastre, num acidente de avião, seja ele desencarnando num terremoto, ou seja ele desencarnando num leite do hospital durante uma pandemia. Foi um projeto. Não foi sorte, não foi azar, foi isso. E essa confiança que a gente tem que ter, é a fé no Criador. É a fé no Criador. Deus, nosso Pai, nos firmou para crescermos e evoluirmos. E Ele nos dá a cada etapa que é uma fação de segundo na eternidade. Cada encarnação, o final dela desencarna. Um Pai bom, um Pai ruim, não, Ele é o nosso Criador. Então, com confiança que Ele fez por nós, o que o amor e a perfeição faz. a gente vai olhar, orar sempre por todos aqueles que passam por essas situações afetivas. Mas, lembrando que eles são completistas. eu sei que muitos ficam assim, ah, toda ação tem uma reação, porque o que será que Ele fez na encarnação no século 3 antes de Cristo para agora, caindo o avião? Gente, olhar para trás, não importa não. É daqui para frente. cada vez, cada vez, a gente vai ser a melhor direção de nós mesmos. Né? É o que um amigo meu sempre costuma dizer, né? Nessas situações, você tem duas opções. Ou você sofre chorando, ou você trabalha suando. Escolher a segunda parte é a melhor de todas, né? Chega lá no plano espiritual, vamos continuar o nosso trabalho. Muito obrigada. Senhor Jesus, Pai Divino Mestre, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em teu nome. E te agradecemos também pela possibilidade de teros conosco os nossos benfeitores e mensageiros espirituais sempre nos acompanhando, nos orientando, nos transmitindo fé, confiança e esperança. Que possamos ter todos esses valores cada vez mais nos nossos corações incrustados no nosso espírito para que possamos vencer os nossos obstáculos no dia a dia. Porque através deles convimos nos esclarecimentos da noite através da nossa colaboradora, que precisamos sim de fé e confiança, porque através desses obstáculos, das dificuldades, muitas vezes da dor que nós conseguimos crescer, evoluir e criar uma esperança sim, para uma vida melhor, para uma evolução maior. Para uma evolução maior. Nós agradecemos, Mestre Amado, por todo esse trabalho que temos a oportunidade de servir o nosso próximo, porque é servir o nosso próximo com alegria que, com certeza, nós também trazemos essa alegria para nós mesmos e nós conseguimos fazer essa caminhada que para muitos é muito complicada e difícil, mas que no trabalho com amor e esperança se torna um junto leve como nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Que a sua paz, Mestre, permaneça sempre em nossos corações e que possamos levar nos nossos dias futuros como de sempre que assim seja. para nós, nos nossos dias nos dias e que nos dias nos dias nos dias de novo. . . . . . . Obrigado.